Muita lese um parte de dia, que a mim daqui claramente a ordem de explicar que o teu nome vai de justiça e betrafo Corpo Político Aruba KPA durante o starto de dois cohortes, opleidem aspirante político durante o 2017, etc. Em 2017, acunça com o grupo de 25, e em juli, em 2018, vai ter um outro grupo de 25 e 50 anos a ordem de pressupostar para dar uma explicação do pressuposto de 2018. Agora, também a papia, de dois colnobos, com o Collegio Paribas, e também o bureau de multidisciplinaire cento, mas isso é algo que tem a atenção, e também o que compartilha com o povo. Momento que eu explico na placa chiquita, de ordem de notificação, que por último 2017, eu vou repetir mais um palavra, a raiva de advies, o pessoal, que trabalha em formado no laboratório, na 1,5 anos, ter bescicção com o Fundação Serviço Laboratório Medico Aruba, F-S-L-M-A, alzó não poderá democrata, então a permanecer no direção, ou não não. para a finalidade de 2007 a finalidade de 2017 e a manter o direito com o apoio em bec para o Ayacaba e tudo isso é claro que esse pessoal decidiu 47 para o último 2017 decidiu para o país para o país que é claro que é explicável que o passo e o último que é o princernão com o Richard está juntando uma política barata botinha documento aqui mostra o povo seja transparente não busca maneira de expor fazendo política barata e minhas coisas para mais demência que eu quero repassar para todos um rato ou para mostrar credibilidade de Richard Arans com a nossa mira com a nossa síndica que quer postular um mês para líderes de AFP no futuro não só vai ouvir um rato na Fundação Fesca só que um raporto escrevi para Richard Arans ela se estuda o tempo ela bom caballero por certo bom estudiar ela prepara dois presupostos para o UBA no ano 2009 correndo campanha com a AFP 30 turco os seus efex o presuposto não é que resulta que não se chega 93 cent de cada flor que está comprometido para pagar deve agora para me dizer repassar para nós olhar com o qual a papia e o qual a gente tem outro mas bem a ver com o plan Aruba Arriba de AFP aqui tem o plan que não vai campanha então eu quero tomar tempo um rato assim para nós repassar o que é primitivo o povo para trás de mãe que manda para ver para ver se não 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 me ter passado de algum ponto